Você aí é uma pessoa boa em descobrir o que as pessoas precisam? Ou você gosta de imaginar novos produtos ou serviços? Então fique esperto porque Marketing pode ser o seu curso. O profissional de Marketing é justamente aquele que vai entender as necessidades do consumidor e transformar isso num produto ou serviço. Essa graduação é oferecida na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, no campus da USP Leste, em São Paulo. Você vai poder escolher entre realizar o curso no período matutino ou noturno. Mas independente da escolha, o tempo de formação é o mesmo, 4 anos. O diferencial do curso se dá por Marketing ser uma área específica da administração. Você está em um campo que compreende estratégia, pesquisa, gestão de mercado, publicidade e propaganda. Assim, você pode realizar funções pertinentes de Marketing com muito mais preparo e embasamento do que pessoas de outras graduações que também querem trabalhar nessa área. É importante saber que os profissionais de Marketing não são responsáveis pela criação e produção direta de anúncios e comerciais. Seu trabalho é pesquisar e entender as demandas dos clientes e criar estratégias que tornem o produto ou serviço mais atrativo para o consumidor e para a empresa. Se interessar por planejamento é uma característica importante para você que quer seguir na carreira de Marketing. Ser comunicativo e saber trabalhar em equipe são habilidades importantes e desejadas. Apesar de ser majoritariamente um curso de humanas, a carga de disciplinas da área de exatas como cálculo, estatística e economia é bem grande. Então, tem que ter pelo menos um pouco de afinidade com os números, tá bem? Mas fica tranquilo, porque você também terá muitas matérias de humanidades como psicologia, comportamento do consumidor e comunicação social. Ah, e você vai poder desfrutar da infraestrutura da IACHI, com salas de aula e laboratórios com softwares preparados para auxiliar o seu aprendizado. Além de centros de pesquisa em varejo, em estratégia e em comportamento do consumidor, onde você vai poder aperfeiçoar seus conhecimentos da área. Interdisciplinaridade é a principal característica desse curso, que vai te transformar em um profissional pronto para atuar em gestão, pesquisa, estratégia e comunicação de marketing. Você poderá desempenhar essas funções em empresas nacionais ou multinacionais, institutos de pesquisa, agências de propaganda e em empresas estatais. E aí, está a fim de juntar dados e números com criatividade e inovação no seu dia a dia? Então, vem para a marketing! Vem para a USP!